Nós vamos aqui viajar para Porto de Galinhas O aeroporto está bem vazio Relativamente, mas As pessoas ainda não respeitam a distância Não achei, não respeita a distância Ficou muito um em cima do outro Mas o atendimento foi rápido, foi muito rápido Né, Ana? Qual é essa? É a Clarice A Clarice está indo com a gente E aí, sabe o nenenzinho? É complicado nessa pandemia Porque é para a boca e tudo Lamber os corrimos Lamber as mesas As cadeiras E está fazendo Avião A gente está indo para Olha lá, é o avião nosso Nós já entramos aqui dentro do avião Está tudo o quê? Olha, eu estou com a asa A asa A Alice está mostrando para a boneca, né, Alice? A decolagem do avião Atenção, senhores passageiros Preparar para a decola O avião subiu? Atenção, senhores passageiros Preparar para o bolso Você está contando a barba Você está contando a barba de mim Olha, o aeroporto já está aqui Está descendo Está descendo Obrigada, obrigada Aqui já é o aeroporto Estou com o chão Chegando em Brasília Você gostou de criar? Você gostou? Bom, eu sou uma bonita Que coisa mais longa Bom, eu sou uma bonita Eu sou um papo Eu sou um papo Com o meu irmão Com o meu irmão Com o meu irmão? Com o meu irmão Com o meu irmão E aí E aí Como é que chamam você, o meu irmão? É um irmão Arthur Iris, quem mais veio? A Clarice A Clarice Meu irmão, a pai, a mamãe E a minha margem Vermelha Vermelha E a gente chegou no hotel Chegamos no nosso hotel Chama Summerville E vai ser muito divertido Nós vamos mostrar pra vocês Tudinho, né, Licinha? Ah! Fala alto Eu tô entrando no hotel Olha aqui pra câmera Tô entrando no hotel Quem que você encontrou aqui no hotel? Bernardo, meu amiguinho da escola Vocês acreditam que ela encontrou o Bernardo, amiguinho da escola, aqui no hotel? Olha lá, André André chegou também Essa aqui é a entrada do hotel Lindona Aqui temos a recepção Tem o álcool em gel aqui Tem as demacações no chão Pra manter o distanciamento Tem as proteções pros atendentes E ali tá o papai fazendo check-in A Alice ganhou sua pisseira? Ainda não? Não A recepção bonita E o Andrézinho já tá todo e todos Florando o hotel O que que você tá fazendo, Licinha? Passando álcool Passando álcool pra matar o bichinho Eeei, gente, ali parece que tem parquinho Piscina E aquele meu parquinho Ah, a piscina, o tobogã E o parquinho Onde você tá indo? Fala, fala de novo Vixe, a piscina pra todo lado, gente Lá na Frentão Lá na Frentão É o Marzão Gente, nós estamos aqui no nosso quarto de hotel Eu tô aqui atrás A Alice já tá ali na cama Olha, tem o guarda-roupa O papai aqui Eeei Temos uma varandinha aqui, ó Chegamos Tem um restaurante do clubinho Que começa as refeições uma hora mais cedo Do restaurante normal Pras crianças Pras crianças comerem Vamos ver aqui o que tem no cardápio Aqui as sobremesas, ó Gelatina, salatinha E tem macarrãozinho, verdura, arroz, feijão E as bebidas Quantos nenéns prontos para jantar Olha o prato da Alice Arco-íris veio jantar também Andrezinho Olha aqui Comida do clubinho Ela é própria pra criança Tá sem sal O suco sem açúcar Né? Como as minhas crianças não são muito acostumadas A comer sem tempero E beber sem açúcar Né? Aí elas não quiseram jantar muito Mas é o ideal É ótimo E a mãe tempera conforme for o gosto da criança É ó Gostei Aqui fica a sauna Academia As mamães e os papais sarados Álcool gel, ó Aqui no fundo nós temos a quadra De tênis De cá, ó Nós temos Baby Club Com alguns brinquedinhos Mas tá fechado E aqui o clubinho Que também tem, ó Televisão Poltronas Mas também tá fechado Aqui a Baby Copa Olha os lixinhos A Alice aprendeu, né Alice? Esse é de plástico vermelho Micro-ondas Aqui tem as frutas Tem leite Aqui o Todd aqui atrás Gustavo Tem Nestomo Simão Todd Água Fogãozinho Pode, Zé? Nem precisava, né Alice? É lixo Que isso aí é lixo Esse é o preto Do lixo comum O amarelo de metal De jogar latinhas Azul de jogar papel E o verde de jogar vidro Baby Copa Ups, port bar Tá um pouquinho com cheiro de mofo Nossa Muito forte o cheiro de mofo Chinuca Lojinhas Adoramos lojinhas E no restaurante dos adultos As refeições, ó Embaladinhas Aqui no hotel Aqui no hotel Bem arejado Ventilado Eu acho que é super seguro Pra passear com família Em hotéis abertos Aqui quando a gente vai Pra ambiente fechado Devem ser usadas As máscaras Tem álcool em gel Nas entradas Tem delimitação Do espaço, né? De uma pessoa pra outra Como vimos As refeições As refeições Estão embaladas A pessoa não se serve A pessoa não se serve Ela mesma Tem o espaço dos grelhados Tem o espaço Da refeição, né? Da comida em si E em cima Temos o espaço De pizzas e hot dogs As bebidas A gente pede Pros garçons E eles trazem Água, suco Refrigerante Incluso na meia pensão Nós estamos aqui Em meia pensão E como eu disse As crianças podem comer Lá na copa No restaurante Do clubinho A comida Saudável Pra eles Eles podem Começar a refeição Uma hora antes Da gente Ai gente É muito bom Eu amo isso Eu amo Eu amo estar Na beira da praia Olha que lindo Esse hotel Lindo demais Lindo demais Esse ambiente Um ar fresquinho As ondas O barulho das ondas O vento É muito gostoso Ainda mais Depois que a gente Estava preso Dentro de casa De apartamento Andrezinho do forró Vai rolar Uma noite de forró Aqui hoje Preparado E o Andrezinho Já está no clima Menina Cabeçador E a alçana Na mão Mas seja Pegando o forró E a alçana E a alçana E a alçana Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto